E aí, cara, a gente entrou com 4 brasileiros, e o que que acontece? A gente vai ter... Zero jogos do Brasil amanhã, mano. Amanhã eu vou acordar, vou abrir a live do Gaulês, cara, e tu vai ter nem o brasileiro jogando, mano. Olha, oxi... Mais um vídeo de melhores momentos aqui no canal, pra ser mais específico, 41º vídeo. Alguém aguenta isso aqui ainda, gente, porque eu não aguento mais. E eu preciso falar que esses melhores momentos, ou só momentos, saem das lives que eu faço todo dia lá na Twitch de noite, cara. Polex FS, me segue lá, acompanha as lives. Se você ainda não fez isso, se você ainda não faz, olha nem uma na minha cara, acabou aqui. E como tudo nessa vida pode piorar agora, eu tenho um canal secundário chamado Polex Maneiro, onde eu posto alguns clips da live, alguns cortes, ou então conteúdo que eu não mostro nem nesse canal e nem nas lives, como, por exemplo, o Clutch 3V1 que eu ganhei, sem estar em live, sem estar gravando. É um conteúdo muito rápido de consumir, muito tranquilo, você fala que merda e vai embora, tá de boa. Então se inscreve lá. E como esse é o 41º vídeo, eu vou estar sorteando uma skin pra vocês. Na verdade, era pra eu ter feito isso no 40º episódio, mas eu esqueci. Percebi agora que a gente tá no 41º. E é claro que eu vou fazer isso aqui através do Hellcase, cara, o melhor site atual pra você estar abrindo caixa. E tá rolando um sorteio pra galera que utilizar o cupom Polex aqui na hora de colocar crédito. Dá uma olhada em todas essas skins que eu tô sorteando, cara. É um sorteio absurdo. Pouca gente participando até o momento. Então, mano, entra logo. É só você entrar nessa página em User Giveaways, né? Sorteios de usuário. Aí você procura o meu sorteio. E lá mostra os requisitos pra você participar. É só colocar 3 doll de crédito utilizando meu cupom. E abrir uma caixinha de 30 centavos. Mas, enfim, vamos logo pegar uma skinzinha pra vocês. Vou fazer o seguinte, vou abrir essa caixa que tá 2 doll. Vou abrir 5, beleza? Dessa Riptide aqui. Tem vários internos do SESC, né? O Hellcase já implementou. Opa, essa Glock é boa. Essa Glock é boa, hein? Olha aí, profitzinho, velho. Veio a Glock Factory New, que beleza. Mas como eu sei que a maioria de vocês, né, prefere, cara, uma casinha, eu vou fazer o seguinte, mano. Vou pesquisar a K aqui, beleza? Opa, achei uma da hora, hein? Neo Revolution. O problema é que é só 17%, mano. Eu posso colocar crédito aqui, né? Acho que eu vou, hein? Fui! Vambora, 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 véi. Ah, cara. Beleza. Então vai 20%. Dane-se. Não é possível, meu irmão. Tá aí, rapaziada. A K aqui na Revolution, já vou solicitar ela aqui, upgrade de 20%. Jogamos muito. Já chegou aqui no meu inventário. Bora clicar. Sempre dá aquela travada, né? Não tem jeito. É, isso aqui é... Opa! Toma! Que a casinha maravilhosa, hein, cara? E aí tem vermelho, mano. Tô chique, tá? E tá aqui essa K aqui na Revolution dentro do jogo. Muito linda, não tem jeito. Mesmo ela desgastada, fica com um aspecto muito diferenciado. E pra participar do sorteio, é muito simples, tá? É só dar um like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar o que você achou sobre o vídeo, sendo comentário positivo ou negativo. Daí eu escolho um comentário e depois eu entro em contato pra pegar o trade link do vencedor. Enfim, chega de enrolação. Vamo pro vídeo. Recuei, recuei. Pode ser tapete. Meio entrou, meio ruxado. Meio ruxado, maluco. Ruxando louco, comendo nip. Peguei um. Mais, mais, mais. Mais dois passaram A. Passaram pra A, tá? É dois. Dois que miram A. Dois que miram A. Dois que miram A. Peguei. Lantando. Lantando agora. Isso. Tá dentro, tá dentro. Peguei. Boa. Caverna recuou. Tem caverna. Desmocou. Desmocou uma caverna. Ih, até a tetra já, tá? Tá a tetra já. Tem meio, tem meio. Tem um segundo janela. Tá lá na molotov. Lá na molotov. Ct é minha. Ct é minha. Ct é minha. Ct é minha. Vai, Caio. Vai, Caio. Planta, Caio. Fundo. Fundo. Calma, Caio. Calma. Ct é o último. Pode plantar. Planta fechado pra Ct. Au, au. Calma. Nossa, me deu uma pulana. Não tá faltado pra você, tá? Mas esse aqui, como passa a coisa. A NG. Rola, hein. Respeita, 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 respeita. Somo brasileiro, velho. Oi, somos brasileiros. God, ele é minha. Boa, boa, boa. A bandana é minha, tá? Eita, né? Eita. Mano. Eu surfei na porra. Mano, o nerd voou. O nerd. O cara me acertou na smoke, velho. Caverna, fui coçar o nariz e passou. Tetris já, tá? Nada meio, nada meio, nada meio. Você é louco, mano. Como que você... Ai, muito mirado. Costa é minha. Voltou bala. Tá todo mundo aqui, eu acho. Nada aqui mesmo. Respeita! Mano, é muita calma. Mas só pode ser o XP9. Só pode ser o XP9, velho. Não é possível. Mais um nerd. Beleza. Baranda. Os caras entendem esse tempo, velho. Matrou a meia. Acho que é bem padronzinha, velho. Bem padronzinha mesmo. Ó. Vou pedir uma thumb aqui, rapaziada. Vou também, que é calma aí. Vou dar as instruções, por isso que eu vou... Maroon 5, Maroon 5 é bom demais, velho. E aí, velho. Faço um em cima, mano. Vou ficar escondido aqui, Alex. Eu tô de MP7. Nem em cima, só se pôr na bunda. Não tem uma granada, meu mano. Mais dois, dois meios, dois meios, dois meios, dois meios. Quero pegar sua arma. É bem vindo. O último tá aí, o que está no meio. Boa, chega aí, olha só. Que é outra. Era absurdo, né? Desculpa, rei do rote, mano. Que cara idiota. Mano, nerd. Eu tava muito nesse round todo, gritando com você aqui, como louco. Peguei um fundo. Eu sou o Arte. Olha como eu sou o Arte, família. Eles não esperam esse segundo avanço. Eles não esperam. Esperava esse porra isso pra mim, irmão. Peguei um bom, Caio. Tá bom, bom. Não, não sei. Varanda, varanda, varanda. Caio, pode defusar. Pode confiar na minha cara. Rambo, Rambo. Não, não. Que Rambo, moleque. Calma, Caio, calma, Caio. Calma, calma, Caio. Eu vou... Eu vou baitar pra você. C4 é minha, calma. Eu tenho uma HE pra vocês. Calma, calma, galera. Calma, C4 é minha. Só joga depois que a gente pegará o C4. Ah! Carnalã, volta lá atrás. Quando você me entregou a WP, velho. Sem esse drop, esse futuro em que eu dou pra esse shot, não existiria, velho. Calma, a smoke podia servir como um bait, né? Abri meio. Vai, 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 vai. O cara que você tá abrindo na porta? B é meu, mano. B é minha, eu acho. Tá lá, acertei. Tá, peguei. Boa, rapaziada. Tem meio, galera. Tem meio. Meio, meio, meio entrando. P90. Tá smokado daqui, velho. Peguei meio, pessoal. Tá, vou ter que olhar pra carroça, larguei Nip. Tem um B. Nip, peguei Nip. Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um Nip. Mais um, mais um, mais um, mais um Nip. Mais um Nip, nossa, entendi o Xuxa, velho. Eita! Ah, você tá chiquitado. Varanda, smoke a passagem. Peguei um. Três varanda, galera. Três varanda eu comendo, três varanda eu comendo. Três varanda eu comendo louco, tá? Bom B deles, bom B deles, bom B deles. Isso é perigoso. Três varanda eu comendo. Obrigado.